Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, dessa vez é um vlog. O Angra, a banda de rock, né? Brasileira, o Angra, veio tocar aqui em Macapá, na minha cidade, e eu e minha namorada gostamos muito dessa banda. Fomos nos últimos dois anos em Belém assistir. E dessa vez, obviamente, como eles vieram aqui em Macapá, a gente não ia ficar de fora, né? Eu tô fazendo essa introdução aqui porque os primeiros vídeos que eu gravei desse vlog não ficaram com o áudio muito legal. E eu também não tava gravando com muita vontade, porque eu achei que não ia levar muito pra frente. Mas enfim, basicamente o Angra ia chegar aqui na sexta-feira, e o Marcelo Barbosa, que é o guitarrista da banda, disse pra gente na DM do Instagram que ele ia chegar por volta de meia-noite. E lá foi a gente, combinou com os amigos também, que também gostam do Angra, de encontrar com ele lá meia-noite no aeroporto, pra tentar tirar uma foto com o Marcelo, enquanto que o restante da banda a gente não sabia se ia chegar com ele ou não. Enquanto isso, eu e a Mayara, parecendo dois maníacos do parque, ficamos acompanhando o voo do Marcelo Barbosa, enquanto ele chegava em Macapá, pra gente não ir muito à toa cedo pro aeroporto. Ninguém com a camiseta da banda, mano. Ninguém com a camiseta da banda, porque a gente é roqueiro. A gente tem. A gente só conhece o Marcelo da banda cover dele lá de Brasília. Não sei o que ele toca no Angra, não sabia que banda era essa. Enquanto a gente esperava o Marcelo chegar, os meninos ficavam se batendo, porque eles estavam muito ansiosos, e a Mayara andando pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, e eu filmando tudo, né? Mano, o Marcelo tá chegando. Depois de ficar super ansioso, finalmente o Marcelo apareceu. Enquanto o Marcelo tirava foto com o pessoal, a gente tava basicamente sem saber o que fazer, quem tirava foto com ele primeiro ou não, e a Mayara conseguiu entregar pra ele o brindezinho que ela queria entregar pra cada membro da banda. Tá ali nessa parte que ela tá segurando o celular dele. Finalmente a gente deixou ele em paz, e aí ele pôde ir embora. Conseguimos. Toquei na mão, toquei no músculo dele. Gente, o cabelo dele bateu em mim, cara. Manda a porra. No dia seguinte a gente resolveu almoçar no shopping, junto com o Gabriel, pra gente tá meio que todo mundo junto, porque o avião dos outros membros ia chegar por volta de uma hora e quarenta da tarde. Aí galera, a gente descobriu ontem à noite, depois de ter ido com o Marcelo lá, que tem meet and greet, aí a gente comprou. Eu gastei um dinheiro que eu não tenho, que o William jogou a liga e falou, mano, meet and greet, compra. Só 300 conto. Eu não tenho 300 reais, mas eu gastei. Então é isso. Aí a gente vai. Mas antes de ir pro meet and greet, a gente vai lá no aeroporto também, daqui a pouquinho, receber o resto da banda, porque só veio o Marcelo ontem à noite. A gente vai ver o resto da banda lá. Pra encher o saco. Receber. Como se eu estivesse esperando. A gente vai voltar. É, a gente vai receber. Precisa de galá-se de novo, hein? Além disso, a gente vai olhar pra cara deles e falar assim, falou galera, bom show pra vocês. Daqui a pouco a gente se encontra de novo no meet and greet. Não, não, não. Você é jogador cara lá falando. Tá ligado que eu vou abrir pra você, mas nem sei quem são, nem sei quem são. Achei que o Aquiles vinha. Mano, que coloreiro tudo. Chegando no aeroporto, tinha bem mais gente do que no outro dia, e a gente acabou encontrando outros amigos também que marcaram de ir, como o Meirelles, por exemplo. E a gente ficou ali mais uma vez esperando os membros do Angra chegarem. Macapá Nova Mumbale. O Jamal. O voo do Jamal. O Jamal. Jamal Airlines. Macapá Nova Delhi. Jamal Air... Hoje é um dia de dia. É galera, o pessoal do Angra tá chegando. O pessoal do Angra já chegou. Falta só os caras saírem, né? Tô nervoso, mano. Vou chorar. Olê, 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 olá. Angra, Angra. E aí, finalmente, os caras chegaram. Primeiro saiu o Bruno Valverde e o Rafael Bittencourt, né? Eles já viram ali uma galera basicamente atrapalhando eles. E olha que eles estavam atrasados, porque o show ia ser no mesmo dia, e já era quase duas horas da tarde, duas e meia. Então, eles tinham que ir pro hotel, almoçar, passar o som da banda, e depois tocar a noite. Meu Deus do céu, véi. O vocalista é o Fablione, que é o ídolo, inclusive, do Gabriel, chegou logo depois, então ele também tirou foto com muita gente. É o que não? Ei. A única pessoa que não apareceu mesmo foi o Felipe Andreoli, o baixista, porque ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, então ele não foi pro show da banda em Macapá. Uma galera levou um instrumento também pra ganhar autógrafo, tipo esse cara aí, o amigo dele, que ganharam autógrafo. Muito legal, véi. De repente, nos veio uma ideia mirabolante de comprar uma espada de plástico pro Fablione assinar. Pra quem não tá entendendo, o Fablione era de uma banda chamada Rapsod, uma banda de power metal, que tem como temática algumas músicas falando sobre dragões e guerreiros e dragões e espadas e castelos. Então a gente teve a ideia de pegar uma espada de plástico pra poder ele assinar, e esse foi o resultado, véi. O que vocês acham de levar isso aqui pra eles assinarem? Vocês não vão responder, né? Tamo atrás de uma espada pro Gabe levar pro Fabio assinar. Caraca, vou levar um desse aqui. Aí a gente comprou espadas pro nosso Fablione assinar. Abençoa a gente com o poder do Rapsod of Fire. Depois daí, nosso objetivo foi ir pra praça, né? O local onde ia ter o show e é onde ocorreu o Meet & Greet também mais tarde na noite. Chegamos no evento, o Meet & Greet, que a gente vai participar. Tá previsto pra sete e meia da noite. A gente chegou aqui e vai reunir com o pessoal. Eles também vão com a gente pro Meet & Greet, alguns, dois na verdade. E aí, é isso. A gente acabou encontrando com todo mundo por lá, pessoas conhecidas das nossas bandas e tudo mais e acabou cumprimentando e acabamos até brincando um pouco com as espadas que nem vocês viram no começo do vídeo. Porra, até cima, não vale. A gente tá esperando o Meet & Greet aqui na área de merchandising. O Angra vai tocar ali? A gente acabou o Meet & Greet um pouco direto, ó. Yes, o Babilione vai assim na mística. Tu vai chegar assim lá com o Leone? Vai chegar assim com ele, assim, ó. Caralho! Chamar ele pra um duelo. Aí tu faz assim, será que ele vai estranhar, tá ligado? Nessa hora aqui, a gente tava na fila já pra entrar no Meet & Greet e tava todo mundo no nível máximo de ansiedade. Eles já tinham entregado pra gente a pele da bateria, o credencial e umas palhetas que a gente ganha por comprar o Meet & Greet. E a gente ficou nessa porta aí esperando os caras aparecer e entrar no camarim pra gente poder ir lá tirar foto, conversar, ganhar autógrafo com eles e tudo mais. Nessa parte eu não filmei muito porque eu tava aproveitando muito, então tem poucos vídeos aí. Espero que vocês entendam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois do Meet & Greet a gente se reuniu com nossos amigos pra poder aproveitar o show lá na grade, um show sensacional. E a chuva não deixou a gente em paz, véi. Olha o vlog aí, caralho! Olha lá no microgames! Estamos hoje aqui no show do ângara muita água, xixi. Muita água, xixi! Olha lá no microgames! 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 E no fim foi isso. O show foi muito legal, a gente se divertiu bastante, foi uma noite muito boa que eu acho que eu nunca vou esquecer pro resto da minha vida, com certeza é um dos melhores fins de semana da minha vida inteira, a gente se divertiu bastante e com certeza a gente vai fazer isso de novo algum dia, não sabemos se num show do Angra em outra cidade ou em qualquer outro tipo de evento, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima, valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho